Atenção você motorista de Cianorte, motorista da região que passa pela capital do vestuário. Tem mais um semáforo funcionando no trânsito cianortense. Fica aqui na Avenida das Fábricas, esquina dos supermercados Paraná. E você que passa por aqui tem que ter muita atenção agora, porque inclusive algumas mudanças também foram feitas no trânsito. Por exemplo, a avenida aqui que era de mão dupla, agora ela é sentido único. Então você tem que prestar atenção em toda a sinalização. É a Secretaria, a Divisão de Trânsito, tentando melhorar o trânsito cianortense. Claro que o intuito é sempre diminuir ao máximo o número de acidentes. E você que transita por aqui, claro, tem que respeitar também a sinalização. Tem mais um semáforo funcionando em Cianorte, é o semáforo aqui da Avenida das Fábricas. E agora, claro, cabe a você também fazer parte do trânsito. Respeite a sinalização de trânsito.